Bora falar de futebol, bora falar sobre Flaco Lopes e mais uma vitória do Palmeiras. Não tem por onde fugir, a maior parte das vitórias do Palmeiras na temporada passaram por esse argentino. E aí a gente tem que lembrar, né? Lá no início do Campeonato Paulista, falava-se muito sobre a venda do Flaco Lopes ao River Plate. Lembra disso? Bom, aqui no canal eu fiz um vídeo explicando que o River poderia até tentar uma investida no Palmeiras, até tentar fazer um contrato de empréstimo com opção de compra, mas não seria uma negociação fácil. Por quê? Porque o Palmeiras acredita no potencial do Flaco. Olhando para a temporada passada, quem viu esse vídeo sabe, 8 gols em 40 jogos, claro que parece um número ruim. Mas é preciso olhar por os minutos em campo e aí entra o número que é preciso observar. Bom, eu vou falar sobre tudo isso, vou falar sobre o jogo e outros atletas também. O Palmeiras vem sendo o São Bernardo, mas é claro que se você não me conhece, eu me apresento. Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e tenho o canal do Fragoso aqui, além das outras redes sociais, para trazer algumas análises específicas sobre a equipe Alviverde. Então, se você não é um inscrito, inscreva-se no canal, eu vou ficar muito contente. E também já deixa o seu like para fortalecer o trabalho e fortalecer o vídeo. Espalhe o vídeo para a galera e ao final do vídeo, deixe um comentário com alguma opinião, com alguma discordância, algo que concorda, sentiu que ficou faltando uma pergunta, fica super à vontade. O espaço é seu, sempre em alto nível. Bom, agora sim, para a gente mergulhar um pouco mais no jogo, a gente tem que falar, evidentemente, do gol. Mas antes do gol é preciso falar que a equipe do Palmeiras, mesclada, o Abel Ferreira, ele faz uma troca geral da equipe que empatou contra o Santo André por 1x1. Nenhum titular entra em campo como titular no duelo contra a equipe do São Bernardo, na vitória por 1x0. Todos trocados. Então, a gestão de minutagem, ela vem sendo feita para evitar lesões. E o Abel vem comemorando, não só os resultados, mas também essa gestão. Então, ele, depois da coletiva contra o São Bernardo, repetiu a alegria de saber que ninguém saiu machucado. Mas o ponto não é exatamente esse. O ponto é, mesmo com a mescla, mesmo variando atletas, variando escalações, apesar do sistema ser o mesmo, o Abel Ferreira conseguiu, nesse confronto contra o São Bernardo, que é uma equipe muito difícil de se jogar no 1º de maio, para ter uma ideia, estava 100% no 1º de maio. A equipe do Palmeiras conseguiu bater, conseguiu vencer, jogando bem, criando jogada, gerando volume. Para se ter uma ideia, o Palmeiras não havia, ainda nessa temporada, batido a marca de 21 finalizações. Bateu contra o São Bernardo. Para se ter uma ideia, o Palmeiras, em nenhum jogo dessa temporada, havia feito o que fez contra o São Bernardo, em relação a acertar tantas vezes o gol nas finalizações. Foram 8. Mas, além, o Palmeiras, nessa temporada, não havia tido um jogo defensivo com tantos riscos pequenos. Ou melhor, com tão poucos riscos, para deixar mais claro o que eu quero dizer. Sofreu apenas três finalizações do São Bernardo ao longo de todo o jogo. O São Bernardo, que é uma equipe bastante agressiva. Na direção do gol, somente uma. Foi perigosa e o Lomba estava lá para fazer uma grande defesa na finalização do zagueiro Hélder, de dentro da área. Então, o que a gente tem para falar sobre esse Palmeiras? Primeiro, jogo coletivo muito, muito, muito positivo por tudo que eu citei, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Além disso, a gente tem que destacar algumas peças. O Hendrik, ele chega ao Palmeiras depois de uma minutagem muito alta com a seleção brasileira pré-olímpica. A minutagem do Hendrik foi alta. O Hendrik chega com mais de 500 minutos nas costas. Para se ter uma ideia, ele ficaria atrás, hoje, no elenco do Palmeiras, apenas de Everton e Gomes, em termos de minutagem. O Everton e Gomes foram poupados desse jogo contra o São Bernardo. O Hendrik chegou, abandonou a ideia da folga, fez testes, treinou e foi para o jogo. Muita força de vontade do garoto que mostrou qualidade enquanto esteve em campo, criou jogada, deu passes de primeira, conseguiu construir fora, dentro da área. O jogador que dispensa comentários e, por mais que não tenha balançado as redes ou dado uma assistência, entrou muito bem na equipe e vai ser titular ao lado do cara que a gente vai citar mais para frente. John John vai oscilando como todo jovem, mas, ao mesmo tempo, vai se mostrando mais à vontade, vai tentando mais passes. O próprio Abel Ferreira falou sobre o John John na entrevista coletiva. Quer que ele arrisque mais passes, quer que ele construa. Inclusive, ele chegou a não só dar bons passes, mas a gerar jogadas individuais por dentro com muita qualidade. O John John tem capacidade também de conduzir a bola e não só de dar bons passes. Tudo é uma questão de evolução e de manutenção da minutagem para que ele consiga entrosar e, claro, evoluir dentro da sua juventude. Então, o John John vai criando casca e vai evoluindo, embora eu sei que muita gente espere que o John John faça o que fez o Hendrick, espera que o John John faça o que fez o Estevão também, por exemplo. Mas não é assim. Nem todo mundo evolui ao mesmo tempo. Nem todo mundo consegue ter regularidade enquanto jovem como o Hendrick teve. E olha que o Hendrick também chegou a oscilar. Ou como o Estevão vem apresentando. Estevão, melhor dizendo. Vem apresentando. Então, assim, fica muito claro que é bom apostar. E para quem está vendo treinos, no caso o Abel Ferreira, os elogios ao John John foram enormes na entrevista coletiva. E isso é para ficar de olho. E aí a gente tem que destacar também a partidata do Naves. Defensivamente, muito seguro, muito tranquilo. Um jogador com capacidade mesmo de liderança na zaga. Não sente o jogo. Isso desde o ano passado, quando entra em momentos pontuais, não sente nem ritmo. Que é algo que os jogadores muitas vezes precisam para se habituar, para se entrosar, para entrar na intensidade do jogo. Ele não sente. É impressionante. Enfim, elogios para o volume de jogo que o Palmeiras criou. Eu acho que quanto mais volume, quanto mais chances você cria, quanto mais você se aproxima de finalizar na direção do gol e com perigo, melhor foi o seu jogo. E quanto menos você permite ao adversário se aproximar do seu gol, melhor foi o seu jogo. E o Palmeiras conseguiu muito disso. Mas, futebol é eficácia. E o próprio Abel Ferreira já reclamava da eficácia do Palmeiras diante do Santo André, quando teve mais oportunidades de gol, mas acabou fazendo somente o 1 a 0. E aí tomou um empate depois. Em resumo, o que eu acho muito importante é destacar que o Palmeiras sofreu com a eficácia, mas é algo bastante trabalhável, digamos assim. Você consegue melhorar a eficácia da equipe com o tempo. E também com a questão de ritmo, paciência. Agora, é muito mais difícil você gerar uma equipe que constrói com bastante qualidade. E o Palmeiras tem construído. Fato é que tem um cara que está com a eficácia lá em cima no grupo. O Rony, por exemplo, não estava com a eficácia lá em cima na partida contra o São Bernardo, um jogador que já colocou bolas na rede nessa temporada, já deu assistência também, mas acabou não conseguindo colocar a bola na rede. Teve chance de frente, cara a cara, acabou espirrando no Alex Alves. Teve chance de voleio, que a bola passou por cima. Teve chance de bicicleta, que foi uma boa finalização, mas o goleiro estava bem colocado. Teve oportunidade em rebote, que a bola não entrou. Até tentou, né? E se entregou bastante, mas não estava tão inspirado para colocar a bola na rede. Muito pelo contrário, Flaco Lopes. Inspiradíssimo para colocar a bola na rede. Impressionante como o Flaco vem sendo decisivo. A gente tem que falar sobre isso, sobre ele. Para você ter uma ideia. Primeiro gol dele, ele tem cinco gols em sete jogos. O primeiro gol, o primeiro gol do Flaco Lopes, foi nessa temporada em um clássico contra o Santos no Allianz Parque. Mas não foi um gol exatamente decisivo. Já estava 1x0 para o Palmeiras. O 2x0 foi dele. Depois 2x1. Mas foi um gol importante, mas não foi decisivo, porque o Palmeiras já estava na frente. Segundo gol dele foi contra o Red Bull Bragantino. Fora de casa. Gol decisivo. Gol da vitória. 1x0. Terceiro gol do Flaco Lopes. Gol de abertura de placar contra o Ituano. Estava 0x0. Ele foi lá e colocou a bola na rede. 1x0. O jogo acabou 2x0. Gol decisivo. Quarto gol. Gol decisivo. Gol de abertura de placar contra o Santo André. E se defensivamente o time não vacila, o Palmeiras teria vencido a partida, mas acabou vacilando e ficou no 1x1. E o quinto gol dele. Gol decisivo contra o São Bernardo. Fora de casa. Jogo duro. Entrou durante o confronto. Meteu o gol. 1x0. Quer dizer, um jogador que está aparecendo contra a time de Série A, está aparecendo em clássico, está aparecendo fora de casa, está aparecendo dentro de casa, não está sentindo o jogo, se entra durante o jogo, quando é titular faz gol também. Então realmente está mostrando que está cada vez mais à vontade com a camisa do Palmeiras. E para se ter uma outra ideia, ele tem 5 gols nessa temporada em 411 minutos em campo. É 1 gol a cada 82 minutos dentro de campo. Menos do que um jogo inteiro. É um número impressionante. E que dificilmente vai se manter, porque não é normal. Está muitíssimo acima da média. Mas quando você olha para os números de 2023, por exemplo, são muito bons também. E com poucos minutos em campo. Ele teve em 2023 média de 162 minutos a cada gol que marcava. A gente está falando de menos de 2 jogos para colocar uma bola na rede. É uma média muito boa. Luiz Ito Soares, por exemplo, teve média de 130 na temporada passada. Vale o mesmo para o Paulinho do Atlético Mineiro. O próprio Pedro teve média de 115. A gente está falando de artilheiros. Então a média é muito boa. E ele está com muito mais minutos em campo. Para se ter uma ideia, em 40 jogos na temporada passada foram 1.303 minutos. Em 7 jogos nessa temporada já são 411. Ele já bateu um terço da minutária no ano passado, em 40 jogos disputados, fazendo 7. Está com mais chances, está com mais oportunidade, está tendo mais minutos em campo, está se entrosando melhor e está dando resultado. Não há dúvida de que o Flaco Lopes é a grande notícia do Palmeiras nessa temporada. E a gente tem que elogiar demais o Estevão. Mais uma joia do Palmeiras que dá assistência para o Flaco, gera muito jogo. Um jogo muito físico. O São Bernardo estava batendo para caramba, estava fazendo falta à tática e o Estevão foi para cima, foi para dentro, driblou, conseguiu passar na velocidade, quando não passou sofreu falta. Jogador que não se intimidou. Nem com o momento do jogo, placar empatado 0x0, nem com o estilo defensivo aplicado pelo São Bernardo, muita força física, muito impacto, e nem mesmo com a obrigação, digamos assim, de mexer com o jogo. Entrou, se sentiu à vontade nos minutos em que esteve em campo e colocou a bola na rede. Então, destacaço para o Hendrik, ou melhor, para o Estevão, destaque para o Hendrik e destacarço aço aço para o Flaco Lopes, sem dúvida nenhuma. É claro que eu quero o seu comentário em relação a esse jogo, se você quer citar mais alguém, se você quer colocar alguma coisa, alguma pergunta, o que você bem entender, fica à vontade, escreve aqui embaixo no comentário que eu vou ficar muito contente. não esqueça o like, é fundamental deixar um like para dar uma moral para o trabalho, espalhe o vídeo para a galera, e claro, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Combinado? Bora falar de futebol. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho